A CIDADE NO BRASIL Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Aida? Ou está tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Bora. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Bora. 13 já acabaram 16, né? É isso. A boratada a gente faz rapidinho. Ashley. É. Tem que correr. Tem que correr. Nem vou atrás dos itens, nem nada. Só vou desabilitar as armas e vou dali. Tem que correr. Hum. Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr. O que é isso? Vamos lá aqui, vamos lá Ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá não é? não é? não é? tá bom Deu um mil, velho. Vou play rapidinho, velho. Deu um mil, velho. Não morre não? Quatro facadas não morreu, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vamo embora. Lança foguetes! A cubierto! Vamo embora então. Que isso? Que isso? Que isso? Vamos! Vamos! É aqui que escondem a Ashley? Estou lançando bem rápido Acho que eu não consigo entrar por aqui Tem que achar outra É lá por cima Tesouro, tesouro Beleza Fala 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 Obrigado Pode 12 Beleza, voltou lá pra baixo Beleza Wesley Vou Wesley, acorda Merda Aguenta, filho Foi pra bosta Preciso de um cartão triplo É Preciso de um cartão Não Não Tá Subi aqui Pegou o cartão lá em cima Foi rápido Meu Deus Vou abatear O vento O 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